Música Olá, bom dia você de casa, bom dia você meu amigo, bom dia você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a partir de agora sim comunidade para toda a região. Eu quero mandar um alô especial para você que interage conosco, aliás, a gente teve um problema aí da proibição do zap, funcionar, coisa e tal, tal e coisa, mas já está de volta o zap e você pode interagir conosco. 996-920-202, é fácil de você participar, interagir com a gente, manda sua foto, manda o seu alô, Renatão, estou aniversariando hoje, manda para a gente, 996-920-202, participe do nosso zap, tá bom? Eu quero mandar um alô especial para os aniversariantes, começar primeiro com os famosos, o pessoal que está completando idade nova hoje, a Bete Carvalho, 7.0, 70 anos, a Bete Carvalho hoje, parabéns, felicidades. E é você que está completando idade nova, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria. Chitãozinho, né, da dupla Chitãozinho e Chororó, o Chitãozinho completando hoje, 62 anos, cantor sertanejo, eu acho que esse negócio aí, 62 é pouco, hein? Eu acho que tem mais, eu acho que é gata esse negócio, antigamente, traz para mim aqui, antigamente tinha muito isso no futebol, né? Os caras divulgavam, e ator, cantor, principalmente as mulheres não gostam de falar a idade certa, mas é 6.2 aqui. Quero mandar um alô especial para você que está completando idade nova, aí de casa, você que é a pessoa mais importante, a Jordana Aparecida Maciel Tomás, 8 aninhos, lá da Bagueira. Ó, beijo gostoso para você. Também a Fernanda Batista Prêmio, do bairro Interlagos, Glácio Omar dos Santos, Rangel, bairro Carivete, esse deve ser parente, Rangel, né? Benedito Fernandes de Souza, do bairro São José, aquele alô especial que Deus esteja abençoando, dando vida, paz, saúde e muita alegria para vocês aí, tá bom? Aniversário antes do Facebook, quem interage conosco, que participa do programa, o Ellison de Souza, que está completando idade nova, tá aí, ó, só uma boa coisa e tal. Também o Emerson Piquete, show, Emerson, manda um churrasquinho para nós aqui, bicho, ó. A Priscila Esperotto, legal, malopri, parabéns. Jayane de Souza, a Jayane. O Sávio Santana, grande Sávio, também a Sara dos Santos, a Loçarinha, Gislaine Rigato, Gislaine inclusive já esteve aqui já cantando, ela canta muito, toca, essa menina, ela tem um talento nato. O Jadilson Barbosa, grande Jadilson, Andressa Andrade, Daphne Souza, olha a Daphne aí, está completando idade nova hoje, também a Edneia Oliveira. E por último, a Ângela Silva, alô Ângela, parabéns, felicidades, Deus que abençoe, dando muita vida e muita saúde a todos os nossos amigos, aniversário antes do dia, você de casa, que interage e participa. Falando em interagir, 99692-0202. Mande sua foto aí, mande sua foto para a gente mandar um alô para você, tá? Galera que completa a idade nova, Renatão, estou acompanhando o seu programa aqui, manda para a gente que a gente manda aquele alô especial para vocês aí, tá bom? Olha, tem eventos aqui no programa, eu quero falar dos eventos, inclusive, atenção, você da sua comunidade, do seu bairro. Renato, vai acontecer uma festa aqui, pode mandar para a gente pelo zap 99692-0202, manda um cartazinho, pode ser da sua igreja, pode ser da comunidade, pode ser do barzinho, aonde tiver uma festa bacana, pode mandar que a gente vai estar anunciando aqui no programa. Olha, na próxima sexta-feira, no Talentos da Terra, apresentação da cantora gospel Vânia Barros, da Assembleia de Deus, Ministério Parque de São Basílio, você não pode perder, vai ser show de bola. Eventos, forró, jeito novo, forró, jeito novo, neste sabadão, você não pode perder, atenção pessoal de casa, a partir das 20 horas, no recanto do Antônio Silva, lá no antigo Texas Club, trevo de regência, grande Antônio, abraço aí bicho. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Oliveira, promove a Feirinha Gospel, está aí, está aí na tela, Feirinha Gospel com comidas típicas, louvores, pula-pula e muito mais. Vai ser no dia 7 de maio, a partir das 18 horas, no bairro Santa Cruz. Show, show, beleza. Eu quero mandar um alô especial para você que interage conosco e eu quero falar dos nossos documentos. Muitas vezes a gente anuncia o documento aqui, pode ser um amigo seu, alguém que você conheça, dá um toquezinho para a pessoa e ajuda a gente a encontrar essas pessoas que são proprietárias desses documentos, tá? Documentos encontrados, Alexandre Silva Santos, RG Identidade, do Alessandro Silva Santos e também do José Carlos Nunes da Silva, RG Identidade. Tá certo? Se alguém conhece, os meninos dão um toquezinho. A gente tem a foto aí, produção, da cantora aqui, a Vânia Barros, a cantora gospel, tem foto? Tem? Então coloca na tela para a gente, nesta sexta-feira, Talentos da Terra, com essa moça aí, show de bola. Que foto bacana, né? Muito bacana essa foto com a Vânia Barros, da Assembleia de Deus, Ministério Parque de São Basílio, no bairro Interlagos. Vai ser show de bola nesta sexta, tá? Eu quero convidar todo mundo para participar aí. Legal. Daqui a pouquinho, classificados do programa, solidariedade, tem comunidade. O pessoal lá dos alunos, os alunos do Colégio Estadual estão reclamando, porque tiraram uma rotatória que fica ali, mesmo naquela muvuca ali da escola, onde os alunos saem, onde todo mundo passa. Tiraram uma rotatória, tá? O município. E aí ficou um negócio assim, meio complicado. Não tem faixa de pedestre, as placas, deve ter uma placa de pare, o resto está tudo assim, meio confuso. E as pessoas estão reclamando. Renatão, tem que dar um jeito aqui nesse trevo, nesse cruzamento. Daqui a pouquinho, aqui no programa. Olha, o barato do nosso programa é o seguinte, que você interage, que você participa, que você ajuda, tá? Que você manda. É, aqui no programa quem manda é você, é o espaço aberto para a comunidade, para o pessoal de Linhares e região, cidades vizinhas. O espaço é seu, né? É a proposta aqui da TV, sim. O Daniel Carlos dos Reis. Ô, Daniel, seus documentos estão com a Bruna, cara. Olha só, ela mandou uma foto para a gente. São vários documentos, são vários documentos. E está aí, Daniel Carlos dos Reis. Para ficar mais fácil, se alguém conhece o Daniel, dá um toque nele para ligar para a Bruna. O telefone dela, anota aí, 999-62-3145. Ela mandou agora essa mensagem para a gente, isso é muito legal, né? Ela interagiu, assim, de forma bem rápida conosco. Então, eu quero agradecer a Bruna. Bruninha, brigadão, Deus que te abençoe. O telefone de contato, anota aí, 999-62-3145. Atenção, atenção, Daniel Carlos dos Reis. O Daniel está aí na tela. Seus documentos estão com a Bruna. Ô, produção, coloca aquele monte de documento. Tem como colocar aquele monte de documento? Tem jeito aí? Vamos ver se o pessoal da produção consegue colocar. Eles aproximaram, isso, eles aproximaram só para mostrar a foto. Olha aí, mas tem um monte, um monte de documentos. Parabéns, pessoal da produção, que estão ligados aí. É legal a gente ter uma produção, uma equipe legal, né? Um abraço muito especial para os meninos. Tá aí, ó. São vários documentos. Bruna, obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho com o programa e também de ajudar. Porque muitas vezes a gente encontra os documentos, né? E a pessoa fica preocupada, precisando dos documentos. Então, é legal que alguém liga para cá ou então manda a foto, como foi o caso da Bruna. 996920202 é o nosso, é o nosso zap. Você pode interagir, pode mandar foto, pode mandar imagem. Renato, olha, tem buraco aqui na minha rua. Eu vou aí na sua rua. É, eu vou aí pessoalmente. É um compromisso nosso aqui da emissora de estar junto com a comunidade. Então, eu vou aí na sua rua, vou aí. Ah, Renatão, tem esgoto. A Céu Alberto está correndo esgoto aqui no meu bairro. Tira foto, faz filmagem, manda para a gente. Gente, eu só vou te dar uma dica. Quando você for filmar ou tirar foto, sempre com o celular deitado, que aí toma toda a tela da TV. Fica mais bonito, fica legal. Se você faz em pé, fica muito fechadinho, né? Então, se você faz com o celular deitado, na horizontal, toma toda a tela da TV. Fica bem bacana, bem legal. Então, eu quero agradecer a Bruna, que mandou para a gente os documentos do Daniel Carlos dos Reis. 399-962-3145. Renatão, não consegui anotar o telefone. Liga para a gente aqui pelo 3373-2000, tá? Inclusive os documentos, a gente vai estar repassando para você aí o número da Bruna, ok? Vamos lá. Classificados o nosso programa, eu quero vender, eu quero negociar. Hoje tem muita coisa bacana, a oportunidade de você fazer um bom negócio. Eu tenho aqui um Tempra, ano 95. Esse carro, há alguns anos atrás, em 95, por exemplo, era o carro da moda. Era o carro da moda. Inclusive, está com a cor da moda, é um carro branco, cheio de esparampampam. Esse carro é show de bola. 999-00-3324. Só bacana que andava com esse carro, meu amigo. É, você está rindo aí, né? O Zé Ferraz está rindo lá e o Anderson. Só bacana que andava de Tempra, bicho. Aí, ficando um pouquinho mais velho, né? Coisa e tal. Vendo o microfone MXL 990 para estúdio. Esse microfone é muito bom. Eu tenho um, é muito legal. E eu posso estar confirmando. O valor é R$560,00, é um preço acessível, legal. 9-98-5322-98. Está aí na tela. Renatão, eu quero vender um a Saveiro Cross. Meu Deus! Olha que carro lindo, cara. Branquinho, cheio dos parampampam. Ai, 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 ai. Lindo, 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 lindo. Gabine estendida, branquinho. É o Saveiro Cross. É o Saveiro que está aí bombando. 9-99-22-5646. Está na tela. Vendo Siena. Esse carro é um carro excelente para quem quer custo-benefício. É um carro barato. É um carro bom. Não quebra. A manutenção é barata. Olha só o motor do carro, como é que está. Show de bola. Está limpinho. Não tem nada de vazamento. Inclusive, as pessoas que estão mandando para a gente essas fotos, eles estão ficando espertos, né? Estão mandando umas fotos bem legais, bem bacanas. Parabéns aí ao pessoal que está aprendendo aí, que está produzindo já o material deles. O valor é R$11.000. O telefone é 99812-8290. Renatão, eu quero vender a minha casa, quero vender meu carro, quero alugar. Gente, manda para nós aqui. É de graça, não paga nada. Vou ter o maior prazer em poder te ajudar. 9-9-6-9-2-0-2-0-2 é o nosso zap. Pode mandar aí as fotos e todas as características dos carros, bicicleta, o que for, né? Só não pode querer vender a sogra. Dia passado, o cara, ah, eu quero vender a sogra. Sogra não, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, vender a sogra. Sogra é coisa preciosa na vida da gente. Vendo um Fiat Strada 1.4, ano 2012, basicão. Valor R$22.500. Você acompanha aí nas fotos o acabamento interno do carro. O carro está bem conservado, está bonito. É um carro de trabalho. É um carro de trabalho. Aí agora uma visão lateral, vermelhinho. Hã? Vermelhinho Ferrari? Ai, 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 ai. Bom demais. Show de bola. Olha, venda aqui um Bora. Quero vender um Bora, ano 2002. Olha que carro lindo. Meu Deus. Se você comprar, vai acabar arrumando até uma namorada. É completão 2002. É, valor R$18.000. R$9.9929. R$7.667. Tem Opala. Eita, nós. Esse Opala ano 80, verdinho, lindo, lindo, lindo. R$8.000. R$9.9937. R$4.940. E tem também aqui um Saveiro. Inclusive, esse carro aqui está bem conservadinho. Olha só que legal. Vendo Saveiro, ano 99. Completo com roda-aro 17. Valor R$15.000. Esse carro é R$99. Não parece. Parece um carro assim, semi-novo, né? Está bem conservado. O telefone 998-110451. A gente não tem imagens internas no carro. Só tem mesmo imagens externas. Essa é lateral, né? Linda, linda, linda essa cor vermelha. 998-110451. É um Saveiro, ano 99. Show de bola. Olha, aluga ou venda uma casa no Pontal do Ipiranga? Olha só a oportunidade de você. Você está na vida boa aí, curtindo praia, né? Vai para o final de semana, coisa e tal. Aluga ou venda essa casa no Pontal, Renato, com varanda, telha colonial, três quartos, dois banheiros, copa, cozinha, casa toda, morada. Valor do aluguel? R$650,00. Ah, mas eu quero comprar a casa. Você quer comprar a casa? Custa R$200.000,00. O telefone de contato, anote aí, 998-26-70-70-E3. 998-26-70-70-E3. Classificados aqui do nosso programa. Eu quero mandar um abraço muito especial para todo o pessoal que está interagindo conosco. A dona Maria hoje nos passou roupas, lá no bairro da Conceição, nos passou roupas e passou também um pacote de fralda. E você aí de casa, por favor, ajude essa família. Hoje no quadro Solidariedade, durante toda a semana, nós estamos fazendo uma campanha para o Lucas, lá da Agrovila e da família. São 13 crianças, não dá para acreditar, mas são 13 meninos, tudo pequenininho. Então se você puder ajudar, Renato, eu tenho roupa. Ótimo. Renato, eu quero mandar alimentos. A gente vai estar ajudando aquela família. Já conseguimos uma cadeira de banho, já conseguimos uma cadeira de rodas e agora a gente precisa de fraldas. Inclusive, fraldas aqui, nós aqui do programa vamos doar fralda, tá? Inclusive, já comprei as fraldas. Vamos doar fraldas e vamos ver se a gente consegue ajudar com alimentos também. E você aí de casa pode ajudar. Preste atenção. E hoje no quadro Solidariedade, nós estamos aqui com a dona Giovana, com a Maikele, né? O pessoal da Agrovila aqui, a Maikele está ajudando aqui a família, pediu que a gente pudesse estar ajudando, vir aqui fazer a gravação do programa. E a Giovana é tia do Lucas. Você que ainda não conhece a história, Lucas é um rapaz, ele tem 15 anos, ele não caminha, precisa de cadeira de banho, de cadeira de rodas e a família aqui são 13 crianças, né? Então a gente precisa muito da sua ajuda. O detalhe é que o pai das crianças, ele está com câncer e eles estão passando por uma privação muito grande. A gente precisa de alimentos e precisa de fralda geriátrica. Quem puder nos ajudar, entra em contato conosco. O Lucas, ele está internado, né? Ele está internado, já tem um mês que ele está internado. Aí, dessa sala que ele vai sair, ele está na UTI, ele vai passar para um quarto. Aí, desse quarto, a mãe dele vai ficar lá direta, vai ficar assim, ela e minha filha reservando. Um dia, fica um dia, uma noite, a minha irmã e um dia, uma noite, a minha filha. Aí, como que eu fico aqui com as crianças tomando conta? E ela, assim, quando vai, ela vai de carona, ela não tem condições. Ela não tem condições de pagar passar. O detalhe é o seguinte, a Giovana está aqui para quebrar um galho da irmã. A irmã foi ver o filho que está internada no hospital HGL, né? É, na verdade, o marido dela deu um câncer no reto e ele não pode trabalhar. E como que ela está bem, tem muita criança, tem 13 filhos. E como que é muita gente na casa, ela não está tendo condições de pagar o aluguel. O aluguel é 350. Caramba! Tem a água para ela pagar, tem a energia para ela pagar. E, às vezes, para ela comprar as coisas dentro de casa, não tem como, né? Porque, às vezes, ainda falta, ainda passa necessidade que falta a fralda do Lucas. Gente, olha, o Lucas, ele usa fralda geriátrica, tamanho M. Então, você de casa, que pode nos ajudar, por favor, entra em contato conosco. Eu estou com a Maikele aqui porque a Maikele foi uma das pessoas, foi ela que pediu ajuda. Renato, ajuda essa família. Eles moram aqui perto de casa. A Maikele, na verdade, acompanha tudo aqui. E tem ajudado também a família, não é, Maikele? Sim, sim, claro. O que a gente puder fazer para poder ajudar e amenizar a situação da família, é o mínimo que a gente faz, né? Porque, hoje em dia, a gente não pode ficar olhando bem o material, se a pessoa é melhor, se a pessoa é pior. A gente tem que fazer e ajudar, né? São crianças, né? E, tipo, ninguém pediu ninguém para poder nascer, mas... Nessas horas tem que se unir. É, nessas horas, se a gente puder. Isso, nessas horas tem que se unir. Um a mão, né? Lava a outra, né? É certo. Gente, olha, eu quero aqui agradecer a Maikele, que veio conosco aqui. Ela veio até a casa do Lucas para pedir ajuda. Eu quero agradecer a Giovana, que é tia do Lucas, está cuidando aqui da molecada. São 13 meninos que tem aqui hoje. É verdade, Renato. Eu, assim, falei, falei e assim também. E que, assim, os ouvintes puderem ajudar a minha irmã numa cesta base, numa coisa assim, roupa. Opa, tem muito menino aqui, tem muito menino. Toalha, às vezes ela precisa, umas toalhas também, para enxugar as crianças. Então, move, se puder. A gente, nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar. Que ela está precisando de guarda-roupa, porque as roupas que tem ali, vai guardar tudo na caixa. Inclusive, nesta quarta-feira, a gente vai dar uma viajada na casa. Vocês vão acompanhar. No programa de amanhã, vocês vão acompanhar a casa do Lucas, da família, enfim, para você também poder ajudar. Da forma que você puder. Renato Rangel, no quadro Solidariedade. Essa matéria foi a segunda matéria que nós fizemos para essa família. Inclusive, nesta quarta-feira, você acompanhou. Nós estivemos viajando na casa deles, mostrando e tal. E, gente, olha, vocês não têm noção. É muito menino. É muita criança. Então, você de casa, eu sei que esse tipo de coisa dói, machuca o coração da gente, mexe com o coração, com o íntimo da gente. Você de casa, que puder ajudar, traz aqui na emissora. Renato, eu quero doar uma cesta de alimentos. Eu quero doar fraldas para esse rapaz. Ele tem 15 anos. Ele está internado no hospital HGL. A mãe não estava, porque estava acompanhando ele no hospital. Então, você de casa, Renatão, eu quero ajudar. Então, por favor, eu quero falar para o seu coração. Por favor, nos ajude com alimentos, com lençóis, com roupa de cama, com toalha para enxugar a molecada, dar banho em todo mundo lá. Ah, quer dar sabonete? Ótimo. Sabonete, escova de dente e pasta. Tudo isso eles precisam para poder cuidar daquela molecada bacana lá. Tá bom? Se você puder nos ajudar, por favor. Olha, hoje no quadro Comunidades, eu quero tratar de um assunto que tem trazido preocupação para os alunos do colégio estadual. Existe um cruzamento ali na escola mesmo. Foi retirada a rotatória. Só que aí, retiraram a rotatória, mas não fizeram nenhuma sinalização. Não tem a faixa de pedestre. Não tem placas sinalizando para parar, para ter cuidado, coisa e tal. Preste atenção para você que está aí acompanhando em casa. Alô, pessoal de casa. Hoje no quadro Comunidades, nós estamos aqui no bairro Shell, que próximo à escola estadual, como você pode ver, a escola estadual está à minha esquerda aqui. E também um entroncamento, onde nós tínhamos uma rotatória. Essa rotatória foi retirada. Só que a prefeitura não fez a sinalização aqui. Exemplo, a passagem de pedestre, então, tem trazido muito prejuízo para os alunos da escola estadual. É muito perigoso. E, além de tudo, perigoso também para os motoristas. Quem trafega por aqui, tanto os caminhões, quanto carro pequeno, ônibus, todo mundo passa por aqui. E, às vezes, lota de carro, todo mundo ao mesmo tempo, e aí as pessoas correm um risco muito grande, tanto de ter um choque de carro, quanto de atropelamento com os alunos aqui da escola estadual. O que nós precisamos aqui é de faixa de pedestre e que possa melhorar a sinalização para os motoristas, tanto de caminhão, quanto de automóvel, aqui no entroncamento que fica aqui próximo à escola estadual. Renato Rangel, no quadro Comunidades. Ok, eu quero mandar um abraço especial para a Heloísa e a Helô, pessoal que estão aí curtindo o nosso programa, interagindo conosco. 996-9202-02, é o nosso zap, é fácil para você interagir conosco. Olha só, eita nós, que coisa mais gostosa, dá vontade de dar um monte de beijo, né? Uma delícia. A Neia Lima, ela doou para a gente uma cesta de alimentos. Neia, brigadão, viu? Daqui a pouquinho a gente... Ô, Neia, passa para a gente o seu telefone, o seu endereço. Se você puder mandar entregar aqui na emissora, fica até mais fácil, porque essa família do interior, nós estamos arrecadando, mas tem sido difícil para a gente por questão de logística. Então, se você puder ajudar, mandando para a gente aqui, Neia, vai ser legal, tá bom? Também a Thais Lani e a Regina do bairro Interlagos, eita dupla aí, acompanhando o programa lá, ao vivasso. E também o Edmilson, de Bebedouro, meu amigo Edmilson. Oi, Edmilson, faz com nós não, bicho. Hã? Que que é isso? Que peixão, cara? Manda para a gente aqui, ó. Se quiser mandar fritinho, bom demais, tá bom? Um abraço muito especial, pessoal que interage, você que participa conosco, Deus que te abençoe, dando vida, paz, saúde e muita alegria em qualquer cidade. Ah, nós estamos em Rio Baranal, manda para a gente. Estamos em Soretama, manda foto para a gente, mandar aquele alô para vocês aí, tá bom? Eu na TV hoje, com a minha querida vovozinha do coração, lá no bairro Interlagos, a vó Estela. Curte com a gente. Hoje, o quadro Eu na TV, é aqui na casa da vó Estela, no bairro Interlagos. E eu quero mostrar essa flor aqui, gente, olha. Tá fazendo o maior sucesso aqui em Linhares, no Brasil inteiro. Isso aqui chama-se Flor do Deserto. Ela é muito linda, dá flor o tempo todo, olha só. Que linda a flor, olha só que bacana. Essa flor, ela dá o tempo todo, é muito bonita. E tem várias aqui, né? Mas vem comigo, vamos chegar aqui na casa da vó Estela. Ô, vó Estela, tudo bom? Aquilo lá, ah, outra flor do deserto lá. São vários, né, vó? Eu tô com uns, acho que uns oito pés quase. Oito pés? Que show, que legal. Bom, vem comigo, vem comigo que eu quero sentar para bater um papo com a vó. Vai pegando, vai pegando as flores dela aí. Vai mostrando as flores e as plantas. É um monte de planta danado. Meu Deus! Isso daqui é Samambaia Chorona. Samambaia Chorona. Deixa eu mostrar Samambaia Chorona aqui. Isso aqui é Samambaia Chorona. É essa? É aquela que vai caindo e tal. Tem um monte de planta bacana aqui. Eu, 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 eu me amarro em planta. Eu gosto de planta. Eu adoro planta. Eu adoro planta. Cadê? Onde é que a vó vai sentar? Ih, agora, peraí. Deixa eu pegar a cadeira aqui de novo aqui. Senta aqui no meio, vó. Senta aqui, vó. Vou bater um papo comigo. Hoje, oi? A nota do deserto não é de Rondônia. Ah, é de Rondônia? Que chique. Rondônia, Guiabá. Gente, olha, hoje, essa daqui é uma, assim, uma pessoa muito especial que todo mundo já conhece do nosso programa, né? Que eu tenho, assim, um carinho muito grande, que tem sempre nos ajudado, sempre participado do nosso programa, né? E a vó Estela, gente, olha, a vó Estela, ela gosta de participar da Amil, ela está sempre participando dos eventos da Amil e tal. Nós estávamos numa festa lá, nos idosos, lá de Vitória. Veio o pessoal de fora. Veio lá de Vitória. É, eu fiquei sabendo. Inclusive, até nós divulgamos no nosso programa de rádio e tal. Mas, vó Estela, eu queria que a senhora mandasse um alô especial para quem a senhora quiser. Seus amigos lá da Amil, pessoal, eu estou devendo, assim, um eu na TV com a vó Estela, que eu sempre venho aqui, faço homenagem para as meninas todas e a vó Estela ainda não tinha feito eu na TV. Então, hoje eu vim para fazer com a senhora, para a senhora mandar um alô para quem a senhora quiser. Inclusive, ela arrumou namorado, está namorando. É brincadeira. Eita, não, namorado não. Não. Mas um gatinho, assim, de uns 60. Nada, nada, nada. Nem, nem, nem. Se eu estou com 81, vou arrumar um homem de 60 anos. 8,1? Uhum. Caramba, não parece, cara. Está linda. Se eu com 81, vou arrumar um cara de 60 anos. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Um gatão de 60? Não, nem, nem. Nem o gato desse jeito. Ê, vó Estela. Vó, para quem que a senhora quer mandar um alô? Pode mandar um alô para quem a senhora quiser. Ah, vou mandar um alô para o Renato, Dona Lourde, Damil. Samuel. Todo o Samuel. É, o Renato. Samuel, Damil. Todos os meus amigos lá, Damil. Dona Lourde ali. Ah, Lourde está lá. Dona Lourde, gente boa. Quando você vem aqui, logo ela liga para a Penha. Daqui a pouco ela liga. Liga para a Penha, você esteve aqui. E a Penha, gente. A Penha, inclusive, dia passado ela fez aniversário. A gente esteve aqui, né? A Penha é uma pessoa muito querida, muito especial. Deus que abençoe você, Penha. Vamos lá. Vó, brigadão pela sua participação no programa. E a gente vai arrumar um namorado lá para a senhora. Pode ficar tranquila. Pode esquecer disso daí. Você vai lá, se eu vou te dar uma passagem para Rondônia, para Aparecer do Norte, eu aceito. Eu estou desconfiado. Ela fala, não quer namorado, coisa e tal. Mas ela está indo muito para Rondônia, gente. Ela está indo muito para Rondônia. Ela tem menino e neto, tem nore, tem neto, tem filho. 8.1, não parece, mas é 8.1. Deus que abençoe a senhora, vó. Obrigada, senhor Renato. Amém. Pessoal de casa, eu na TV, vó Estela. Minha amiguinha Penha está aqui do lado da gente também. Está aqui no nosso programa. Show de bola, né? Falar em namorado com ela é problema. Que namorado, problema. Vamos lá. Quero mandar um alô para a Michele do Bairro Aviso. O programa hoje está meio atrasadão aqui. Alô, Michele, beijo. A Marina do Bairro Planalto. A Mirtz do Bairro Aviso. Moa, lá de Soretama. Eita, nós. Alô, pessoal de Soretama. Um abraço para vocês aí. Valeu, obrigado. E também a Clarice do Bairro Araçá. Vai mandando foto. Olha a Clarice com a flor bem bacana. Ô, Clarice, manda uma flor dessa bacana para mim aí. Bom, pessoal de casa, daqui a pouquinho no terceiro bloco eu tenho uma reportagem bem bacana do Dia Mundial de Higienização das Mãos. É muito importante. Daqui a pouquinho. É rapidinho. É pá e bola. Você de casa, todo mundo sabe que nós temos um programa no sabadão. Isso aí. De seis às sete da noite, nosso programa especial de sábado. Você vai fazer uma mensagem aí para sua mãe? Vai gravar uma mensagem no celular, mas sempre na horizontal, sempre deitado. Grava uma mensagem e manda para a gente. De dez segundos, quinze segundos, que a gente vai estar colocando no nosso programa de sábado, que é o programa especial Dia das Mães. Vai ser bem bacana. Todo mundo está convidado aí. Manda suas mensagens. Manda para a gente. Mas tem que mandar agora. Grava aí e manda para a gente. Tá bom? Dia Mundial de Higienização das Mãos. Preste atenção. Atenção, pessoal de casa. Hoje, Dia Mundial do Cuidado da Higienização das Mãos. Esse painel bem bacana aqui no Hospital Rio Doce. Inclusive, nós estivemos assistindo uma palestra com a Sheila na Escola Castelo Branco, para aquela molecada, aquela gurizada, para falar da importância da higienização das mãos, né, Sheila? Isso. A gente trabalha a semana toda com a prática da higiene das mãos, conscientizando. E esse ano nós começamos a trabalhar na comunidade também, porque a gente tem que aprender e fazer essa prática desde pequeno, que é assim que a gente vai se tornando um profissional com o hábito de higienizar as mãos, independente da área que a gente trabalhe. Gente, olha, é importante que você, você de casa, aprenda, né, as técnicas de lavar as mãos, que não é simplesmente passar água. Você deixou bem claro isso na sua palestra. Tem que friccionar mesmo a mão na outra, tem que lavar bem, e sabão, e álcool gel, enfim. Isso. Apenas molhar não remove a sujidade, nós temos que fazer fricção, seja com água e sabão, ou álcool gel quando há indicação. Nós só podemos utilizar álcool gel quando não há sujidade visível em nossas mãos. Então, atenção pessoal. Gente, é importante, porque quem lidar, por exemplo, com saúde, quem lidar na área de alimentação, é lavar bem as mãos, porque quando você está gripado, por exemplo, isso é muito comum, e a gente está falando assim, dessa gripe comum, mas tem agora a H1N1 que está no Brasil inteiro. Então, você tosse ou espirra, aí suja a mão, daqui a pouquinho você vai lá e toca em algum alimento, alguma coisa. Isso é complicado. Contamina mesmo, né, Sheila? Sim, contamina, é assim que a gente vai transmitindo e que ocorre os surtos de gripe e outras coisas mais. Então, quando espirramos, nós temos que higienizar com água e sabonete, e de preferência o líquido, porque o embarra fica ali e acaba proliferando também. Então, a gente sempre tem que higienizar com água e sabonete. O ideal, Sheila, é o detergente líquido? O sabonete líquido é melhor, porque ele não fica ali parado, né, em meio de água, porque acaba proliferando o micro-organismo que a gente toca ali naquele sabonete com a mão suja. Então, o ideal é o líquido. Ok, pessoal de casa, então vamos ter cuidado na hora de fazer sua alimentação, na hora... Principalmente quando a gente chega em casa para almoçar, para jantar, às vezes a gente chega e lava a mão simplesmente com água, não é bem assim, né, Sheila? Não, a gente tem que fazer a fricção, usar algum produto que faça a remoção, né, de uma forma mais eficiente, porque eles ficam aderidos em nossa pele e em todas as partes das mãos, não é simplesmente a palma da mão também. Maravilha! Hoje, quinta-feira, dia 5 de maio, dia mundial da higienização das mãos. Eu estou aqui com a amiguinha Sheila, enfermeira do Hospital Rio Doce, dando um monte de dica bem bacana para nós. Show de bola! Atenção, molecada! Atenção, papai e mamãe também! Eu costumo chegar lá em casa e só lavar as mãos. Tem que colocar um sabãozinho, coisa e tal, e dar aquela geral. Quero mandar um beijo gostoso para o Davi, lá no bairro Interlagos, Coloca o Davi na tela aí, está lá acompanhando o programa, televisão de fundo, coisa e tal. O Davi, que está curtindo o nosso programa, olha lá. Eita, nós! Davi, beijão para você. A mãe dele fala assim, Renato, olha, acompanha o seu programa todos os dias, está lá ao vivo. Vocês podem observar na entrevista da Voz Tela, ela tirou a foto e já mandou para a gente. Um beijo bem gostoso para o Davi, para a mamãe, para toda a família aí. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Nesta sexta-feira tem Talentos da Terra, sabadão, programa especial Dia das Mães. Todo mundo pode participar, faz o seu vídeo com o celular na horizontal, manda para a gente, faz homenagem a sua mamãe aí. Beijo gostoso! Tchau, pessoal!